Nós achamos super importante, estratégico, que esse momento da eleição seja também um grande momento para um chamado nacional para o debate sobre a reforma política. De fato, há uma insatisfação generalizada entre a juventude, entre a população negra, entre as trabalhadoras e trabalhadores, sobre os nossos espaços de representação no país. Eles estão afastados da maioria da população, não refletem as suas demandas. Em termos de representatividade, então é um absurdo. Somos menos de 10% de mulheres, de jovens e de negros, enquanto somos maioria dessas representações no conjunto da população. Então nós acreditamos que a reforma política é um ponto central, é uma questão inegociável.